Olá pessoas, eu sou o RobDocs, com a NERJ, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez, sexta-feira, começando aí mais um Guia de Platina, esse quadro que aparece aqui toda sexta-feira, então já não perde tempo, se inscreve no canal, deixa um like aqui no começo se você curte o tipo de conteúdo, se você não gostar do vídeo, aí você tira o like, tá? Mas aí se você gostar muito do vídeo, no finalzinho você recomenda ele para um amigo. Vamos junto então no Guia de Platina de Tekken 7, esse jogo que acabou de chegar na Plus Extra, para todos os assinantes aí, do quê? Da Plus Extra, olha só, quem poderia imaginar? E é uma platina bem fácil, bora lá então, tanque saindo, segura a garrafada, e vamos! Pois bem então pessoas, dificuldade do jogo aqui, 4x10, realmente um jogo bem fácil, um pouquinho angustiante ali, poderia dizer assim, no seu grind, né? Tem uns grindzinhos um pouco chatos aqui, mas vocês vão vendo que é bem de boinha mesmo, e não tem nada que seja muito, muito difícil não. Tem umas paradas que são um pouco mais chatinhas do que outras, mas de resto é de boinha mesmo, papo reto. Uma zerada para ser feita essa platina, lembrando que o jogo é um jogo de luta, né? Então a campanha dele aqui não é exatamente uma campanha, né? Então a gente tem aqui capítulos, né? Tem, se eu não me engano, um total de 13, 14 capítulos, que você não demora muito para fazer também não, cara, você zera rapidão mesmo, se você pular todas as cutscenes também, você zera super rápido. Depois disso a gente ainda vai ter um outro tempinho para fazer outras missões, né? Por assim dizer, que são específicas para troféus específicos, tá bom? Mas de geral é uma zerada só no modo campanha, entre aspas, do jogo. Depois vai ter um grindzinho ali envolvido, beleza? Total de 4 troféus online. Ruby Dog, odeio jogo de luta, sou péssimo em jogo de luta. Vai ser complicado esses troféus online? Não, não são complicados, tá? Todos eles aqui são de o menor nível possível de vitória, tá? Então, você tem troféu aqui de ganhar a partida? Tem, realmente isso você vai ter que fazer. Só que é só uma, tá ligado? Então, você vai ter que ser bom pelo menos uma vez. Então, se você encontrar 10 pessoas, pelo menos uma dessas você tem que ganhar, tá ligado? Então, é isso. Vai ser um pouquinho complicado, obviamente, porque em jogo de luta online só tem os ratos dos ratos, é impressionante. Maluco do céu, os caras não comem, cara. Os caras não vivem, os caras só ficam metendo porrada nos outros no online, cara. Maluco, os caras é chato. Mas, de vez em quando, você encontra alguém que é pior que você e aí você dá sorte, né? E junto com também nenhum troféu perdível, né? E um total de 12 horas para ser feita essa platina. Lembrando, pessoal, sempre coloco tempo de platina um pouquinho para cima aqui, tá? Nesse caso, eu poderia colocar até 15 horas, tá? Que seria um tempo bem acima mesmo. Porém, dado as explicações que eu vou falar aqui nesse vídeo e também você entendendo basicamente o que tem que fazer farmando coisas junto com outras coisas, né? Tipo, farmando o troféuzinho bobo no momento de farm, sei lá, do modo de treino. Cara, você consegue limitar aqui essa platina a umas 10. Consigo até imaginar alguém falando Pô, Rubidog platinei em 8 horas. É possível, é possível mesmo. Então, dá para você platinar ele bem rápido. Mas, ali, 12 horinhas, eu considero uma estimativa bem honesta. Tranquilo, então? Nenhuma dúvida aqui? Bora para o nosso roadmap. Nossa primeira etapa é para você zerar o seu jogo, tá? Zerar a campanha, entre aspas, tá? E aqui a gente vai falar de duas formas. A campanha do lado esquerdo e a campanha do lado direito, naquele menuzinho lá de campanha. A campanha do lado esquerdo é a campanha principal mesmo. Quando você zera ele, você... Quando você zera essa campanha, você tem uma missão especial que é para você enfrentar o Akuma. Tá bom? Você tem que fazer essa missão especial depois que você zera a campanha. Lembrando que você só ganha da campanha. Isso aí eu demorei para entender, mano. O Akuma estava me metendo uma porrada lá toda hora. Você tem que apertar o R1, tá? Você tem que fazer a Rage Art para ganhar do Akuma no finalzinho, beleza? Então, quando você estiver sofrendo para ganhar do Akuma, é isso que você tem que fazer. E depois de fazer a missão especial, você completa 10 missões de personagens do lado direito. Essas missões de personagens é uma luta apenas, então vai ter lá o personagem. Ah, sei lá, Yoshimitsu. Aí o Yoshimitsu é uma luta só, faz uma luta e já acaba a missão, entre aspas, do personagem. E pronto, você faz 10 dessa do outro lado, que é tranquilo. Você pode fazer na ordem ou na ordem que você quiser aí. 10 personagens do lado direito e tudo do lado esquerdo. Já foi feito tudo da campanha. Nossa segunda etapa, lembrando que nada disso aqui está escrito em pedra, tá? Então, você segue a ordem que você quiser. Seria para você fazer o modo online. Lembro sempre, pessoal, o modo online de jogo de luta é um ambiente complicado, cara. Você pode estar jogando o jogo ali, pô, sei lá, 11h30 da manhã, você falando, pô, mano, vai ter ninguém chato, tá ligado? Vou encontrar só umas crianças jogando, vai ser fácil. E aí você encontra um maluco aí que tem nível 8 bilhões aí, que já ganhou torneio. Então, é bem complicado mesmo, depende um pouquinho de sorte, tá? Nos troféus do modo online aqui, não são tantos, mas vai te exigir ali um pouquinho só de habilidade, tá? Personagens bons aqui é padrão, né? Se você já jogou algum Tekken, você está ligado. É de gordo, maravilhoso, nosso capoeirista aí brasileiro, que mete porrada em geral. Sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais fáceis de se acostumar com os comandos. A gente também tem o LOL aqui, um personagem muito bom. Lily, gostei bastante de jogar com ela, né? Então, vai muito de perfil de cada jogador, mas recomendo esses três aí, se você quiser sofrer menos, tá? O LOL, inclusive, é um personagem bem roubado, cara. Papo reto, mano. A etapa número 3 aqui seria para você fazer o seu farm, né? Tanto no nível de batalha de tesouro, né? Que a gente vai falar aqui, tem bastante farm nele, e também no farmzinho do modo prática. Junto com isso, também, alguns troféuzinhos bobos, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, tentarei responder a todos, mas eu lembro que se você escuta meus vídeos igual um podcast, eu coloco no roadmap aqui, mostrando também onde que é que eu estou falando as coisas, tá? Então, seria interessante também você dar uma bisoiada assistindo o vídeo também, beleza? Lembrando, então, pessoal, que eu não falo nesse tipo de vídeo sobre troféus imperdíveis, ou seja, aqueles troféus que você vai pegar naturalmente durante a sua zerada. Então, nosso primeiro troféu aqui, nossa primeira sequência, será os quatro troféus onlines, de você ganhar uma partida ranqueada, uma partida contra jogador, uma luta de torneio, e jogar aí, ganhar ou perder 10 lutas online. Mega simples, mega direto aqui. Partida ranqueada, partida que vale ranking. Complicado, a galera é chata, a galera é maluca, de céu, os ratos, o sabonetinho ali tá como? Os caras tá escorregadio ali, mano. É complicado mesmo. Partida ranqueada foi a que mais me deu trabalho, sem brincadeira mesmo, os caras são muito rato, e é isso, mano, não tem muito o que dizer, tá ligado? Pega o Ed Gordo aí, gosto muito dele numa sequência, que é segurando L1 com o quadrado, né, e depois dá um tempinho, segura L1 com o triângulo, você já dá uma sequência que joga o cara pra frente, e depois você vai brincando ali com o X ou com o Círculo, né, tá ligado? Você vai metendo aquele chute lá de capoeira muito louca. Lembrando que Tekken tem aquele lance, né, de você colocar a setinha pra trás, é um chute, colocar a setinha pra frente, é outro chute, colocar a setinha pra trás, e depois pra frente, é um outro terceiro chute, tá ligado? Então, brinca com isso aí, não é de gordo, que você se livra, beleza? Partida ranqueada parece difícil, ela é um pouquinho difícil, mas você só precisa ganhar uma. Então, pode ser que dê bom, hein? Ganhar uma partida contra jogador, normal aqui, partida meio que sem ranqueada, né, padrão aí, todo jogo de luta vai ter. Esse aqui é mais fácil, né, particularmente eu não sofri tanto nessa. Ganhar uma luta de torneio, atenção, aqui não é o torneio, tá, que é uma luta dentro do torneio. O torneio, então, aqui funciona como mata-mata, né, então você vai ter ali as chaves, ah, fulano de tal, vai lutar com o Zezinho e o Uguinho. Aí o Zezinho ganhou do Uguinho, o Uguinho ainda vai poder lutar com quem perdeu da outra luta, tá ligado? Então, aconteceu comigo, eu peguei esse troféu depois que eu perdi minha primeira luta, então eu perdi minha primeira chave ali, já fui rebaixado, e ainda tinha repescagem. Na repescagem, eu ganhei do cara que também perdeu de outro maluco, e eu peguei o troféu. Então, é só explicando dessa forma aí pra vocês entenderem, dá pra pegar o troféu desse jeito aí também, beleza? E jogar aí 10 lutas online. Tranquilo também, o troféu não é difícil, é bobinho, jogar, perder ou ganhar, você pega esse troféu. Beleza? Esses são nossos 4 troféus online, eu tô explicando eles aqui no comecinho, porque é assim que a ordem dos troféus tá estipulada no jogo, né? Então, bora lá falar dos outros modos. Ganhar 3 lutas seguidas no modo de tesouro, esse modo de tesouro eu vou explicar mais ele aqui, mas é basicamente onde você vai farmar o nível máximo do ranking. Lembra que eu falei de partida ranqueada? Então, o ranking aqui, você vai ter que upar até o ranking de guerreiro, né? Até o ranking 12 dan, se não me engano, é assim que chama ali no jogo. E é muita coisa mesmo. Você poderia upar tudo em partida ranqueada, claro, daria, mas aqui o modo de tesouro é onde é mais fácil jogar e upar, então ganhar 3 lutas seguidas aqui nesse modo vai cair naturalmente, pode ter certeza, você vai ter que julgar muito isso aqui, cara. Esse troféuzinho de 3 lutas seguidas chega bem no começo. Ganhar 3 lutas especiais no modo de tesouros, atenção, muito importante, luta especial não é luta de regra especial. No modo de partida de tesouro aí, né, que é no modo offline, você tem lutas ali que tem regras específicas, regras especiais que o jogo chama. Essas regras especiais para pessoas especiais, olha só a referência ao M.Donaldo, mas essas regras aí especiais, elas são tipo assim, ah, começou a batalha e nessa batalha o jogo fala que você vai dar mais dano e ou, sei lá, o jogo vai estar mais rápido ou, não sei, vai ter gravidade, tá ligado? Essas paradinhas meio bobas aí. Não são essas batalhas, tá? Luta especial aqui, ela acontece de forma aleatória e você vai ter que enfrentar um, entre aspas, chefe, né, que seria de fato um chefe, né? Essa luta especial vai estar escrito na tela de loading ali, né, quando for para a próxima luta, partida especial. então é bem simples de ver e vai ser ali, tipo, um Akuma da vida, tá ligado? Vai ser aquele filho do Heihashi lá no formato de demônio lá, eu esqueci o nome do maluco, mas é isso, tá ligado? É meio que os chefes de Tekken. Então, se você enfrentar um Akuma da vida, nesse sentido aí, mostrando partida especial, você com certeza vai ganhar esse troféu, tá? Lembrando que esse troféu não é difícil, por mais que eu tenha falado aqui que são partidas aleatórias, você não escolhe quando ganha produto especial, você vai ter que jogar muita partida aqui, batalha. Eu confundi a falar partida e falei batalha na cabeça, então é isso, você vai ter que jogar muito desse modo de tesouro, então eu não me preocuparei com esse troféu de verdade mesmo, parece muito difícil, mas não é. 50 mil de dano no modo prática, troféu mega simples, mega rápido também, nem tanto, porque os 50 mil aqui demoram um tempinho, mas eu recomendo você fazer esse modo prática aí só quando for farmar todos os troféus, tá bom? Troféus aqui que são de ações específicas. Então a gente vai ter, por exemplo, troféu aqui de 3 combos com 10 hits, mega simples também, eu vou dar dicas sobre ele, e personagens bons aí é aquilo, né cara, LOL, a Lily, e o Edgordo, mano, você joga com eles aí durante um tempinho, vai demorar um pouquinho pra ganhar 50 mil de dano no modo prática, mas é isso, não é tão difícil não, é só mais farm mesmo, infelizmente. Esse é o nosso próximo troféu de 3 combos com 10 hits, é um troféu que parece mais difícil do que é de fato, e eu consegui fazer ele e não entendi muito bem o porquê que eu consegui fazer ele tão fácil, na real. Eu peguei a personagem da Lily e fiz uma sequência mega simples mesmo, que era círculo, quadrado, X, e depois tentava emendar ali um ataque especial, né, porque na minha cabeça eu tava tentando fazer ali o X, quadrado e X, e depois o ataque especial, né, que seria o X junto com o bolinha, né, que seria a mesma coisa do R1, e aí isso daria um mega combo arrasador, tá ligado? Porque já daria 5 hits, mais 5 hits do combo arrasador, né, do Rage Art, que eu vou explicar aqui já já, que é basicamente o especial aqui do jogo, né, um ataque especial. E aí na minha cabeça isso daria 10 hits, só que eu tava tentando conectar e o troféu caiu. Então é isso, vocês tão vendo aí de fundo a gameplay que o Robidog do Futuro pegou o troféu, o Robidog do passado, né, o Robidog do Futuro tá editando, e aí ela caiu o troféu com 5 hits, cara, com 5 combos ali, tá ligado? Eu não entendi o porquê, de verdade, eu não entendi, então é isso, se você tiver com dúvida desse troféu, pega Lily, seleciona Lily e faz sequência, tá, círculo X quadrado ou círculo X quadrado X, tá ligado? E tenta meter um especialzinho depois que você consegue. Na verdade é bem fácil com a Lily, cara, a Lily é uma boa personagem, papo reto mesmo. E é isso, tranquilo. 50 caixas no modo de tesouro, esse modo de tesouro é aquele modo que a gente tava explicando antes, tá, só explicando como funcionam as regras desse modo, basicamente toda vez que você ganha uma partida aqui, você ganha uma caixa. Quando você ganha uma partida de perfect, quando você ganha uma partida ali muito boa, ou ganha uma partida com regras especiais, ou também ganha uma partida especial que a gente tava explicando antes, você pega duas caixas. Aqui o troféu pede só pra você ter 50 caixas. Simples, né, com decorrer ali de umas 40 ou então 50 partidas, né, obviamente, se você não tiver jogando tão bem, você pega esse troféu, cara, tranquilinho mesmo. Pode parar que você vai pegar ele antes de terminar o farmzinho do modo tesouro aqui, porque a gente vai ter que jogar um pouquinho mais ainda. Derrotar o Akuma no modo arcade ou em partidas especiais do modo de tesouro, lembra que eu expliquei como que funciona a partida especial do modo de tesouro. Aqui a gente vai ter um troféu pra derrotar o Akuma e vai ter o troféu aqui pra derrotar também o Devil Kazumi. Eu escrevi o nome dele aqui no roteiro, então é ele o nome do demônio do filho do Heihashi, é o Kazumi, eu acho, não sei se o Robidog do passado escreveu errado no roteiro, desculpa aí se tá errado, mas é isso. Os dois personagens que são de partidas especiais que você encontra durante o modo ali de modo de tesouro. Essas partidas, como eu expliquei, você não dá pra escolher. Tem um método aqui que eu li um comentário aí nas interwebs que eu achei bem interessante que se você precisar enfrentar esses personagens no modo de arcade, que seria tipo uma torre do MK, você pode derrotar o último oponente ali, o oponente anterior ao Heihashi, com uma Art Rage, que é quando você fica vermelhinho e aperta o R1, e sendo também de Perfect. Então, isso pode funcionar aí no seu jogo, se você conseguir fazer isso dessa forma. Se eu não me engano, ou de Perfect ou de Art Rage, não ficou muito claro ali no comentário do usuário, mas ele deu essa dica. então, ah, Rubidog, eu tô fazendo aqui esse modo de tesouro há dois dias seguidos, não cai essa batalha contra o Akuma, faz isso. Mas como eu lembrei, essas batalhas são simples de cair, e você vai ter que jogar um tequinho bom desse modo de tesouro. Então, essa dica aqui ela tá mais pra complementar, mas é aquilo, né, cara, talvez, bem, 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 provável que você não precise dela. Mas, tô falando dela aqui pra ficar mais completinho o guia, né, não? Então, bora lá. Troféus bobos aqui agora, a gente vai ter um troféu pra você fazer uma vitória perfeita, simples, vitória perfeita, não leva dano, faz uma vitória de um round, e pronto, já era, tranquilinho. Vitória great. O great aqui é uma vitória que cai quando você tá com menos de 5% da sua vida. É bem provável, né, que esses dois troféus vão cair naturalmente durante a sua zerada, durante o seu farm, então, zero preocupação aqui, tá? Vai jogando que em algum momento, sem você perceber, vai cair esses troféus. A gente vai ter três troféus aqui de ataques específicos, tá bom? Na verdade, a gente vai ter até mais, vai ter 5 aqui, mas eu vou explicar os dois últimos separados. Então, a gente vai ter 10 ataques aqui de ícone azul, no modo de lista de golpes, 10 ataques aqui do ícone verde, e 10 ataques aqui do ícone vermelhinho, tá? Que você vai ter que fazer até um movimento especial. Então, esses ataques, eles aparecem lá no menu de lista de movimento, onde você seleciona ali o personagem, vê lista de golpes, e vai ter ali no cantinho direito um íconezinho, né? Vai ter o ícone azul, o ícone verde, e aí, são bem simples, ícone azul, ícone verde, são tranquilos, né? Tipo, o ícone verde, o ícone azul, perdão, ele é um golpe indefensável, né? Por assim dizer, então, tipo uma rasteira, já pode contar como esse aí, dependendo do personagem que você pega, tá ligado? Esses dois aí, muito provavelmente, você vai pegar naturalmente, tá? O ícone azul e o ícone verde. Salve, pessoal, Rubidog do futuro aqui, não é, tá? O ícone azul, que é o Rage Drive. Tô vendo aqui na edição e percebi que eu falei errado durante a leitura do roteiro, tá bom? Então, eu só troquei mesmo, só pra não causar confusão aí mesmo. Então, você vai pegar naturalmente, muito provavelmente, os golpes de ícone verde, os golpes de ícone vermelho, porém, os golpes de ícone azul vai ter uma dicasinha agora, tá? Então, é isso, valeu, é nóis, tudo junto, tchau. O ícone vermelho é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve você estar com a rage, a arte, com a raiva no seu personagem, e envolve uma sequência um pouquinho mais elaborada de comandos. Esse troféu aqui, eu recomendo você fazer no modo de prática, tá? Ah, Rubidog, eu posso farmar esse troféu junto com o farm do grind do modo prática? Exatamente, aí você já minimiza seu tempo aí, já economiza tempo, né, melhor dizendo. Então, esse ícone aqui vermelho, a gente tem uma com lau aqui, que é bem interessante, que é puxando o analógico ou de pé, com o analógico eu achei mais fácil jogar a técnica, não sei porquê, todo outro jogo de luta eu acho mais fácil na setinha, o de pé aqui não funciona tão legal, então achei mais fácil no analógico. Puxando o analógico pra baixo, na diagonal ali, esquerda, e aí você faz um círculo, e depois o ataque de círculo com X, você faz esse movimento, que o lau, ele fica brilhando em azul, e você tem que fazer 10 vezes isso. Esse é o Rage, ele tem um nome ali, acho que é Rage Drive, né, o nome original, mas é isso, você tem que estar vermelhudo, então seleciona ali no menu do treino, pra você estar sempre com o Rage ativo, no seu personagem, e depois você faz esse movimento. É relativamente simples, só que não é tão bem explorado isso, a menos que você realmente entenda de Tekken. Eu tô fazendo esse guia aqui de platina, justamente pra quem não manja nada de Tekken, o último Tekken que eu joguei, pô, foi no PS1, então desculpa aí a nubice, tá, eu tô explicando porque, pra mim faria diferença ouvir isso de alguém. Nossos dois próximos troféus aqui, seria pra você fazer 10, e depois 20 Rage Arts. O Rage Arts eu já expliquei aqui, é quando você fica vermelho, no finalzinho da sua batalha, e você aperta o R1. O Rage Arts também você pode fazer com sequência de botão, tá, então por exemplo, do Edgordo, eu fazer com o Círculo X, ele já dava o Rage Arts dele, beleza? Esse Rage Arts é um ataque indefensável, cara, tipo, não é exatamente indefensável, porque a gente até tem um troféu de defender Rage Arts aqui, né, mas ele é um ataque poderosão, tá ligado? Ele é um ataque foda-elástico aí, que quando você faz, o inimigo leva muito dano. Tranquilo também, vocês vão pegando essa mecânica do Rage Arts, sempre que você fica vermelhinho, aperta R1, você vai dar uma porradona forte, beleza? Lembrando, claro, que o personagem precisa estar num raio de alcance, é tipo o X-ray, do MK, né, então é isso, vocês entenderam. A gente vai ter aí um troféu de fazer 5 viradas com o Rage Arts, padrãozaço aqui, mega simples, o inimigo tá com mais vida que você, você ativa o Rage Arts e você ganha a partida dele, então, tranquilo, nesse momento aqui, você pode até pegar seu troféu de Great, né, Vitória Great, então, mega simples, ficar num troféu bem bom mesmo, pode vir naturalmente. Nosso último troféu de nível aqui, né, a gente vai ter vários troféus de níveis do modo Rank, né, pra upar o seu Rank, melhor dizendo, e a gente vai fazer tudo isso no modo Indicação Tesouro, e a gente vai ter que fazer aqui até o nível máximo que pede pro troféu, que é o nível de Guerreiro, tá? No total, são 60 vitórias, entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque envolve muito daquilo, cara, se você perder, se você não jogar tão bem, o Rank desce, então, você pode jogar ali, pô, super bem as 20, 30 primeiras, só que depois você só perdeu, tá ligado? Então, você vai demorar mais. Então, é isso, 60 vitórias aqui, algo estimativo honestíssimo, que é pra você pegar esse troféu, pode não ser tão difícil no começo, depois vai complicando um pouquinho, a galera vai ficando um pouco chata, tá? Os inimigos vão ficando um pouquinho mais apelativos, então, eu te recomendo, novamente, personagens padrão aqui, Edgordo, maravilhoso, né, pô, nosso capoeirista aí, roubadíssimo, e LOL, fantástico também, muito mais fácil de jogar que outros personagens, pelo menos os dois aí, que eu mais me acostumei. 70 de dano aí, um combo aéreo, um troféu mega simples, tô explicando ele aqui mais, pra se caso você tiver alguma dúvida mesmo nele, é um combo simples, né, com o Edgordo, você consegue fazer o L1 com o quadrado, você já manda o cara pra cima, você já consegue mandar o L1 com o triângulo também, é o mesmo combo que eu tava explicando antes, ou então brincar com o círculo X, tá ligado, você pode mandar um diagonal pra baixo com o círculo no Edgordo, e puxar pra frente depois, o Edgordo fica rodando em bananinha, tá ligado, bananinha não, como é que chama quando o cara fica plantando bananeira, isso, bananinha é outra coisa, plantando bananeira, aí o Edgordo fica rodando os pés ali, tá ligado, então, puta, você brinca muito com o Edgordo aqui, é um troféu que pode sim vir naturalmente, tô explicando ele aqui por quê, porque mesmo a raridade dele na PSN sendo de comum, pode ser que alguém tenha alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, ou vê o link na descrição, que é exatamente desse troféu, que o cara explica certinho como que pode fazer mais fácil, mas, eu não recomendo também você se preocupar com ele, porque é bem simples, muito provavelmente vai cair naturalmente. Nosso próximo troféu é pra bloquear 5 Rage Arts, lembra o Rage Arts, expliquei agora, pra bloquear ele, mega simples, aperta R2, quando o personagem for fazer o Rage Arts, como que você pode setar isso? No modo prática, você pode setar lá pro personagem, sempre dar, sempre estar com o Rage Arts, seleciona ali no movimento dele, pra repetir o movimento, você grava o movimento apertando o trackpad e círculo, gravou, o inimigo dando o Rage Arts, desgrava né, desgrava não, pausa, e aí depois você volta, e fala pra ele ficar repetindo aquela ação, exatamente como o Rube Dove do Futuro, tá mostrando aí a configuração, beleza? E aí dessa forma você fica esperando ele te atacar, e apertando o R2, vai ter um momento que vai cair o troféu depois de 5 defesas, parece complicado, mas não é, mega simples. Pessoal, lembrando que eu faço esse tipo de trampo aqui toda sexta-feira, tá, então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, não é humilde mesmo, ajuda a gente com um compartilhamento aí, comenta um comentário bonito aí, pedindo algum guia de platina que você queira, lembrando que a gente vai ter vários guias de platina aqui dos jogos da Plus, que entraram agora no dia 21 de fevereiro, tá, então a gente vai ter um guia de platina também na próxima semana de Borderlands 3, e pretendo também já fazer do Hogwarts Legacy, não sei qual chega antes, mas isso aí é pra quem se inscreveu no canal, então tamo junto. Nossos dois últimos troféus é pra você alcançar a última camada de dois, de dois bairros, não pô, de dois cenários, né, uma do Reino Esquecido, que tá em inglês aí, e uma do Posto Avançado da Selva, que também tá em inglês, o Rubidogos Tutor vai tá mostrando, Reino Esquecido, mega simples, você vai selecionar esse primeiro mapa aí, que o Rubidogos Tutor tá mostrando, qualquer personagem aí no modo de treino, né, você pode fazer isso, o que eu recomendo é só ficar dando porrada pra baixo, tá ligado, vai ter um momento que o seu personagem vai conseguir empurrar o outro pra baixo, no primeiro momento que você fizer isso, vai que aí o troféu, você tá envolvendo a mudança de cenário, então faz isso mais uma vez, pra aí passar duas vezes, né, dois pisos do Reino Esquecido, passou dois pisos, já ganhou o troféu, e aí a gente vai pra Jungle Outpost aí, o Posto Avançado da Selva, seleciona outro mapa, lá nessa selva, a gente vai mandar um cara pra baixo, e depois mandar um cara ali pro ladinho, né, que meio que fica embaixo da onde a gente tava antes, então a gente mandou ele pra Sacadinho, e mandou ele pro outro lado, não sei se funciona mandando diretamente pra baixo, isso aí não aconteceu comigo, então eu tô mostrando aí na gameplay de fundo exatamente o que aconteceu comigo, e exatamente como eu fiz, tá, então é desse jeito que eu fiz, é dessa maneira, é porradaria franca aqui, mano, não tem muita lógica não, tipo, ah, preciso mandar o cara pra baixo, mano, porradaria pra baixo, tá ligado, preciso mandar o cara pra frente, porradaria pra frente, não tem segredo aqui, tá ligado, então é isso, são duas interações do cenário que você tem que fazer em cada um desses dois mapas, e você já pega os troféuzinhos, e pronto, platina feita, pessoal, esse aqui foi o vídeo, o nome que vocês tão vendo aí de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço mensalmente pela existência, nosso primeiro guia de platina feito inteiramente aí no PS5, hein, olha só que orgulho, é isso aí, pessoal, eu sou o Robodox, não esquece de comentar aí embaixo se você vai correr atrás da platina, e se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo, platina fácil, só pra eu saber que você tá aqui até esse momento maravilhoso, é isso aí, pô, eu sou o Robodox, ganhou o conteúdo, já sabe, então valeu, da notícia, bom, pois, Amém.